E ae galerinha, Cachuca na área pra explicar um pouquinho da herança da guild pra quem não conhece. Estamos aqui no Discord com a galera. Já pode se manifestar aqui. Obrigado, caralho. Olha a boca aí, porra. Eu vou chamar o Nefasto, que ele criou outro personagem aqui, pra explicar o que é a herança da guild. Vamos lá. Eu vou chamar o nosso amiguinho aqui, ó. Eu vou clicar pra filtrar quem pode fazer a herança da guild. O que é a herança da guild? É um filho da puta que esteja fraco no jogo e você coloca ele na guild pra upar o level dele. Por exemplo, o Nefasto tá com o level 32. Aí eu chamei ele pra herança da guild. Aí agora a gente vai entrar no hall da guild. E vamos ficar dançando nós dois juntinho, agarradinho ali pra ganhar XP e as coisinhas todas, entendeu? Lembrando que tem chance de falhar. Lembrando que tem chance de falhar. Já ganhei 8, caralho. Ah, ele já ganhou 8 de XP. Mais 8. E é tipo assim, você pode fazer duas heranças pro personagem. Se você conseguir uma, você ganha mais duas tentativas. Viu? Boa, né? Muito obrigado pela informação dada. Espero que você tenha saído no seu áudio aí, porque você fala macho, papo. Adicionar o alvo após a herança da guild? Vamos ser amiguinhos, vai. Aceita meu pedido de amizade. Vamos tentar fazer de novo. Você já aceitou? Já. Vamos tentar fazer de novo então a bagaça aí. Dá pra fazer com o mesmo? Tem que sair. Não dá pra fazer de novo não. Você já foi classificado pra herança da guild. Nossa, quanta notificação. Vamos lá. A herança da guild é mais ou menos isso. Ela te dá praticamente um level completo. Agora a gente vem aqui, filtrar pro nível e clica esse Zé Ruela da guild. Não, calma, não clica não. Deixa eu fazer mais, filho da puta. Calma aí, calma aí. Será que outra pessoa... Outra pessoa pode fazer. Então espera aqui. Tenta fazer colela aí. Eu vou fazer colela. Pera aí, vou... Eu vou esperar vocês entrarem aqui no hall da guild aqui, bonitinho. Enquanto isso eu vou responder os PNs. Aí dá mesmo. É o erro? Arro. É. Erro é minhas bolas. Arro. Falei pra você que dá. Pode estar Tauro que Zé Iolumpa. A partir do level 32. Está tratado, viado. Cadê? Estou esperando vocês entrarem aqui no hall da guild pra mostrar. Verdade. Não está aqui já. Cadê? Não estou vendo vocês? Procura aí. Lá perto da estátua lá. Nossa, não estou vendo... Ah, achei vocês. Oi, eu vou dançar com vocês então, tá bom? Vou dançar essa musiquinha. Caralho, daqui a pouco a gente vai se distanciar tanto dos caras que os caras não vai nem querer jogar, mãe. Alguém mais vai ajudar o Errol aí com a herança da guild? O Pô, quantos levels agora? Eu pei quase o 33 inteiro. Deu 80k de XP. Caraca. Ô, Brazio. Chama, chama, chama alguém aí. Ô, Lumpa. Chama o Lumpa. Ajuda aí pra ver se vai, Lumpa. Calma aí, estou no meio da partida aqui, velho. Ah, eu vou dançar com o Lelo aqui enquanto isso. Fala o que eu queria, Lumpa. Oxe, mas o Lelo não está level alto? Não, mas não é com o Lelo a herança da guild. Nossa, olha o tanto de plantinha ali na guild que tem que arrumar a viada. Pô, será que isso dá XP pra guild? Chuta aí, Lelo. Ninguém está cuidando da plantação, não, bicha. É muito, velho. De vez em quando eu entro. É, ô, Brazio, o que eu queria te falar? O bagulho a gente é só... Não, só dá pra fazer duas vezes no dia. A gente não precisa estar nesse top rank aqui que está na pontuação, não. A gente precisa estar lá no da porcentagem. Tá bom, eu vou terminar de cuidar das plantinhas aqui e vou finalizar. Tô ligando. Se a gente ficar em primeiro, segundo e terceiro, não é diferença, não. A diferença é a porcentagem. Por isso que eu fico puto quando nós perdemos, caralho. Não, mano, mas esse daqui é o rank do TNP. Beleza, então, gente, é isso daí sobre a herança da guild. Muito obrigado. Sim, mas se a gente estiver no top 4, a gente vai ganhar mil. E até a próxima, tchau. Então, a gente...